24 por 48, trancado com ela la gama 24 por 48, trancado com ela la gama Tá com tu pezão e eu tô dando, entendeu? Dá a xota, dá o cu piranha e depois me mama Dá a xota, dá o cu ver, ver e depois me mama Dá a xota, dá o cu ver, ver e depois me mama Você bota a piroca, ela corte pra fora Você tira a piroca, ela puxa pra dentro Você bota a piroca, ela corte pra fora Você tira a piroca, ela puxa pra dentro Ô mulher, ô mulher, ô mulher Ô mulher, ô mulher, ô mulher Bota a xota, bota a xota, bota a xota Bota a xota, bota a xota, bota a xota Bota a xota, bota a xota, bota a xota Bota a xota, bota a xota, bota a xota, bota a xota Bota a xota, bota a xota, bota a xota, bota a xota Bota a xota, bota a xota, bota a xota Bota a xota, bota a xota, bota a xota Bota a xota, bota a xota, bota a xota Bota a xota, bota a xota, bota a xota Vinte e quatro por quarenta e oito, trancado com ela la gama Vinte e quatro por quarenta e oito, trancado com ela la gama Só que eu tô pesão e eu tô dando, entendeu? Dá, chota, dá o cu piranha e depois me mama Dá, chota, dá o cu ver, ver e depois me mama Dá, chota, dá o cu ver, ver e depois me mama Se eu bota a piroga, ela corte pra fora Se eu tira a piroga, ela puxa pra dentro Se eu bota a piroga, ela corte pra fora Se eu tira a piroga, ela puxa pra dentro Ô mulher, ô mulher, ô mulher Ô mulher, ô mulher, ô mulher Bota cheia, bota cheia, bota cheia na cabeça de seu suor Bota cheia, bota cheia, bota cheia, bota cheia Bota cheia na cabeça de seu suor Tchau, 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 tchau.